Hoje eu estava na missa e na hora que eu me dei conta eu não estava prestando atenção em nada. Fala líder, seja bem-vindo. Eu não sei se isso já aconteceu com você antes, de você estar dedicando um momento para a sua oração, um momento para a sua meditação, sei lá o nome que você quiser colocar, e de repente você se pegou pensando no que você tem que fazer, ou no que tem que acontecer, ou no que vai ser depois, ou que compromissos mais eu tenho. Hoje aconteceu isso comigo e acontece várias vezes na semana. E algumas pessoas dizem, ah, isso é falta de foco, isso é falta de atenção, isso é falta de cuidado. Eu fico pensando, o que será que precisa ser feito para que as pessoas passem a prestar mais atenção naquilo que repetidas vezes acontece na vida delas. Hoje eu estava, por exemplo, na missa e eu já ouvi a leitura do evangelho, essa leitura N vezes, quando Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e aí Felipe diz, ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João, e aí ele pergunta, e tu Pedro, quem pensas que eu sou? E aí Pedro diz, ah, eu sou, tu és o Messias. E eu já ouvi essa leitura ao longo da minha vida N vezes, porque eu sou cristão desde quando nasci, me conheço por gente, e essa leitura eu escuto N vezes, e hoje por um instante, enquanto a leitura estava sendo feita, eu prestei atenção na leitura, mas não prestei atenção no que o diácono falou logo em seguida. E o que fazer? Porque muitas vezes nós nos deparamos com as nossas atividades do dia a dia, e elas são rotina, dentro de uma indústria. Amanhã, por exemplo, eu vou estar dando uma palestra dentro de uma cipate, dentro de uma indústria da área de embalagem. A rotina dentro de uma indústria, você como líder tem que estar olhando a produção, tem que estar olhando, vendo o volume de produção, vendo como é que é, você tem que estar prestando atenção se ela está usando IPI, se ela está atenta à máquina, até uma das coisas que acontecem comumente dentro do processo de produção de indústria, são máquinas que prensam e a pessoa começa a repetir, 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 e ela para de prestar atenção, porque falta uma instrução de comando. Uma instrução de comando que seja forte o suficiente para prender a atenção da pessoa, para que ela possa tirar a cada repetição uma nova atenção. Ô Júnior, você está me dizendo então que hoje faltou para o diácono que estava celebrando lá na sua igreja, faltou uma instrução de comando? Talvez sim, talvez não, e tudo bem. Mas eu fiquei pensando, eu já ouvi essa leitura tantas vezes, o que eu vou tirar de novo aí? E esqueci de prestar atenção em quem estava conduzindo, em quem era o maestro naquele exato momento. Líder 360, eu estou convidando hoje você a ser maestro dessa história toda, a produzir uma instrução de comando que vai ser tão forte para a sua equipe, que ela vai ter foco constantemente. Constantemente ela vai ter foco, ela vai lembrar constantemente da sua instrução de comando. Por fim, quando eu me peguei desatento nessa situação toda, eu busquei voltar a minha atenção para aquilo que estava acontecendo, e o aprendizado que eu tirei disso tudo é, o que será que eu posso fazer de diferente para ter a atenção da minha equipe? Qual será a instrução de comando que eu vou dar a partir de hoje para ter a atenção da minha equipe? Seja no segurança do trabalho, seja na execução de um projeto, seja na execução de um plano, seja na execução de qualquer tarefa. Eu convido você hoje, líder, a estar atento, e quiçá você também quantas vezes já passou por essa situação. Bem-vindo à realidade, nós somos convidados a se desenvolver constantemente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para quê? Para inspirar as pessoas da nossa equipe. Quero te agradecer fortemente por essa semana toda. O resumo da semana é, inspire as pessoas, esteja atento para aquilo que você faz, presente para você primeiro, tire os seus aprendizados para que você possa mover as pessoas ao seu redor. Amanhã eu vou estar o dia todo dando palestra dentro de uma indústria na área de embalagem sobre foco, atenção e instrução de comando na semana de prevenção de acidente de trabalho. E amanhã eu vou compartilhar com você alguns aprendizados, algumas dicas que eu passo para os meus clientes para que eles possam ter melhores resultados, resultados mais expressivos diante das suas equipes. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal do YouTube que nós já estamos com 110, 112 pessoas inscritas. Ontem era 100, hoje já foi para 12. Isso é fantástico, 12 a mais, um crescimento de 12% ao dia é maravilhoso, né? Muito maior que a taxa Selic. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.